Eu vou falar pra vocês agora do Anderson e vou contar a história de uma mulher que conseguiu quebrar uma cortina de gelo. Lembra daquele matador lá de Goiás que tirou a vida de três pessoas? No total, contando as mortes de agora e que ele já tinha praticado no passado, esse menino aqui matou seis pessoas. Ele nunca teve misericórdia de ninguém, até encontrar essa mulher que você viu ao lado dele. Uma fazendeira. Deixa eu te contar o que aconteceu, gente. Eu fiquei impressionado com isso, impressionado. Esse rapaz, tremendo de fome e de frio, chegou até a casa dessa fazendeira, apontou uma arma pra ela e disse, você vai morrer. Essa mulher, que é coach, usando todas as técnicas que ela tem, com uma voz muito calma, ela mirou os olhos desse rapaz e comentou, você não vai me matar, meu filho, e eu vou te explicar o porquê. Vem aqui. Esse rapaz, ele já tinha jurado de morte muitas pessoas. Ele não se preocupa com nada, ele é muito frio. Mas pela primeira vez, ele olhou nos olhos da mulher e comentou, a minha mãe me abandonou quando eu tinha quatro anos. Nunca ninguém falou comigo como você fala, com essa voz tão calma. Nunca ninguém cuidou de mim, então eu não vou te matar. Na sequência, ela diz, meu filho, você tem que se entregar pra polícia. E ele, como se estivesse ouvindo uma mãe, tudo bem, então pode chamar a polícia que eu vou me entregar. O matador, que tirou a vida do filhinho, o homem, gente, que fala mal da própria mãe, se entregou por causa dessa mulher fazendeira. Impressionante. Não pisca não, senão você perde a reportagem. Balança. Foi com esta foto que Sindra conseguiu provar para a polícia que estava com o criminoso mais procurado de Goiás. Foi ela quem convenceu o Anderson a se entregar. Eu falei, você quer se entregar pra polícia? Ele falou, quero. Eu falei, você me deixa tirar uma foto sua? Ele falou, deixo. Quando eu tirei a foto dele, aí eu tive o discernimento de mandar essa foto pro prefeito de Gameleira de Goiás, pro prefeito de Gameleira de Goiás mandar pra um policial. Mas até chegar o momento da prisão do caseiro, a fazendeira passou por momentos de pânico. Ele bateu na janela com o revólver, aí ele apontou a arma pra mim, e ele falou que ia me matar. Eu falei, não, você não vai fazer isso. Ele disse que estava tendo cerco da polícia, ali nas imediações, e ele estava com medo de morrer. A fazenda fica na zona rural de Gameleira de Goiás, mesma região onde o fugitivo tinha sido visto nos últimos dias. Da delegacia, o Anderson Mota Protássio foi levado para o presídio de Anápolis, a 50 quilômetros de Goiânia. Era o fim de uma perseguição que durou seis dias, e que levou medo e terror para moradores de cidades do interior de Goiás. Cerca de 70 policiais fizeram parte da força-tarefa criada para capturar o fugitivo. Com apenas 21 anos, o Anderson possui uma extensa ficha criminal, marcada por crimes violentos. O caseiro matou a namorada, que estava grávida de quatro meses, e a filha dela, de dois anos e nove meses. Na fuga, assassinou o vizinho. No ano passado, o criminoso já tinha matado um taxista em Minas Gerais, e em 2019, foi preso por tentativa de feminicídio. O Anderson vai responder por crimes que, somados, podem dar mais de 100 anos de prisão. Segundo a polícia, o caseiro teria matado a mulher e a enteada, horas depois de ser flagrado com a família numa loja de celular. O motivo seria uma crise de ciúmes. Falou que brigou com a mulher por ciúmes dela em relação a ele, a uns parentes dele, umas primas, alguma coisa, que ela teria tentado pegar uma faca para atingir ele, e aí ele a matou. A criança, ele não consegue explicar, só falou que ela presenciou a morte da mãe, e aí ele falou que não viu e matou, não tem justificativa para isso. Gente, veja você o quanto as leis brasileiras são desonestas com o cidadão. Esse menino, o Anderson, ele chegou a matar uma pessoa em 2013, ou melhor, desculpa, não em 2013, quando ele tinha 13 anos, 13 anos. Foi levado à delegacia, condenado, passou menos de 3 anos preso, foi solto, e esse assassinato sequer consta, tá, na ficha dele, porque ele era menor de idade. Aí ele completa 18 anos, continua matando, faz outras vítimas, ele matou uma segunda pessoa, depois que ele completou 18 anos, e não estava preso. Aí eu pergunto para vocês, é justo uma coisa dessa? Será que agora a nossa justiça vai acordar? Pelo amor de Deus, minha gente, o menor de idade que mata aos 13 anos, depois que completa 18, mata mais uma pessoa. O que esse cara estava fazendo solto, xerifão? O que você acabou de falar, Passa, é menor infrator com histórico, eles têm um histórico. Qual foi o acompanhamento que deram para ele? Não, largaram nas ruas para cometer mais crimes. É isso. Não, largaram nas ruas para cometer mais crimes.